Opa galera, voltando aqui, eu mal acabei um episódio, eu tô aqui no segundo, demorou um tempo aqui, 9 minutos mais ou menos, o último episódio, se eu tô certo. É, agora, aqui, episódio 2, quer dizer, chapter 2, não sei se é, invasão de Naboo, Naboo? Se vocês souberem o que é Naboo, comentem, porque eu não faço a mínima ideia, foi mais, os profissionais de Star Wars, que estão assistindo isso, sou meio noob no desenho, né? Nossa, deu errado, risado horrível! Tchau, tchau! Voltei, foi mal aí pelo corte, ai, aproveito já pra aumentar um pouquinho o volume. Chegou ele, ó, então vai no bolinho mesmo. Olhei, olhei nada. Pensa que escapa, pensa que escapa de mim, cara de, cara de metal. E pulo na água, pulo na água, uhuuu! Bum, quer dizer, splash! Tão vendo bem, né? Tomara. Legal, nave espacial, que legal! E, acaba a fase, Jar Jar Binks. Um ótimo personagem para plus altos. Não, ele tem só o poder do super pulo. Total? Oh, 15.000 de total! E 3 novos, e 3 mini kits. Eu acho que eu já até sei o que é o mini kit. Só acho. Continuar, não, não vou continuar a minha história aí. Bom, galera, falou! Até o próximo vídeo. E esse aí foi o segundo episódio da série do Leg Star Wars The Original Adventures. Ah, vocês entenderam, Leg Star Wars 1. Bom, falou!